E rapaziada, vamos para mais um episódio da saga The Last of Us Tess, por aqui, por esse cano Acho que podemos passar por aqui Terceira da nossa saga A gente já passou por uma das partes desse nicho mais tensas Eu preferi não brigar com os soldados porque eu estou pouco recurso E ainda assim gastei recurso Vamos ver o que vai acontecer agora Espera, espera Nossa Reúnam-se, eles estão nos chamando, vamos voltar para a parede Ouvi o cara, carregue, vamos lá, vamos lá Vamos Beleza, já foram Olha, então Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes E depois A Marlene Disse que eles têm uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes, né Tess E então O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina Ah, caramba Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Ah, cara, vai se foder, eu não pedi isso Nem eu Nem eu Tess Que merda a gente está fazendo aqui E se for verdade Eu não acredito E se for, Joel Já chegamos até aqui, vamos até o fim Preciso lembrar você do que tem lá fora Eu já sei Por aqui Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer Esperamos Nossa É assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos Não, 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 não Não é. Nenhum recurso. Seguros? Por enquanto. Vamos. Droga! Tem um buraco e tanto. Mas está o prédio do Congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Encontrou alguma coisa aí? Não. Procure mais. Fique perto dela agora. Acho que ela bugou ali. Não bugou? Não. 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 Ele foi esquartejado. É. O cadáver é fresco. É, pode ser. Vamos sair daqui. Isso é ruim. Não tem como passar por aqui, então não adianta. É. Eu estou andando abaixado. Uau. Uau senhora, você está me atrapalhando. Ah, ela sumiu, né? Deve estar bugada. Ah, mais um merda. Diário de operação de campo. 18 e 8. Chegar ao ponto 243-8A. Contato negativo no ponto de chegada. Transferindo patrulha para o oeste em direção ao centro da cidade. Contato negativo. Merda de contato negativo. Soldado Walter informa o contato visual sonoro de infectado Cordyceps. Estágio 2. Perto do prédio, do escritório destruído. Em movimento para investigar. Vários contatos com infectados. Os soldados Walter, Sa, Collide foram mortos em ação. Sobrepujados, recuamos para o interior do prédio aguardando a evacuação. Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador, droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são... cegos? Por aí. Eles não são... Eu não vou deixar o seu chão, mas eu não vou deixar o seu chão. Eu não vou deixar o seu chão. Isso é HATS, RATS. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Muito bem. Me ajude aqui. Charles! Não! Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso. Boa noite. Boa noite. Vamos sair logo daqui. Valeu. A droga. Eu só to dando uma observada no... Espero que tenha suprimentos aqui porque... Ah, eu posso pegar minha faca de volta? Não. Vamos continuar. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Ok. Tá limpo. Vamos, Eng. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, Grandão. Vamos. Ok. Está certo. Estaladores. Vai, vai, vai. Vai, vai! O que é isso? É a nossa saída pelo Andanha. Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu sujei as calças, mas... Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Ai, isso é uma cura. É só, não olhar pra baixo. Que? Tá falando sério. Vai, menina. É só, não olhar pra baixo. É só, não olhar pra baixo. O que é isso? Vai! Nossa senhora! Eu quero ver esse barico! Selecionar! Ah, pelo amor de Deus. 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 Vai pra lá. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Opa, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vamos sair daqui. Por amor de Deus. Onde? Ah, pelo amor de Deus. Vai. Viu? Ah, pelo amor de Deus. Estamos bem. Estamos bem. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. E, pelo 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 amor de Deus. E, o amor de Deus. E, pelo amor de Deus. E, pelo amor de Deusари de Deus. Eu vi. E, pelo amor de Deus. E, pelo amor de Deus ali. Não lembro dessa parte. 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 Vamos, vamos. Cadê? Não lembro dessa parte. 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 Vamos lá. Tá aí agora, como é que eu saio daqui? Oh! 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 Minha nossa! Conseguimos mesmo! Todo mundo ok? Sim! Vamos lá! Oh! Vocês vão muito bons nisso! Isso se chama sorte! E isso vai acabar! Olá! Para que lado vamos, Tess? Ah... O congresso fica para esse lado. Como passamos pelo caminhão? Vamos ver o que achamos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Não há mais deles por aqui, então. Temos que ir. Tudo bem. Muito bom. Muito bom. Eu não escuto nada. Está rápido. Ah, merda. Eles estão vindo. Eu sei. Eu não escuto nada. Eu não escuto nada. Vai ser, rapaziada. Ok. Então vamos sair desse lugar. Vamos ver. Vai ficar mais um capítulo de The Last of Us. Nosso terceiro episódio. Obrigado por quem assistiu.